Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Os verdades, mitos e necessidades. Esse é o programa da Trends. A Trends é uma plataforma de investimento em negócios. Vamos falar sobre a principal publicação do PMI, para quem não conhece, Project Management Institute. Que, através do PMBOK, o famoso PMBOK, trouxe na sua primeira versão, ainda na década de 90, um guia com boas práticas, extenso, robusto e vivo. Percebemos recentemente a publicação da versão 7 do PMBOK. Esta versão talvez tenha sido a versão mais modificada. Também nesse sentido, outras escolas, notadamente as escolas ágeis, cresceram e se diversificaram, ampliando ainda mais as abordagens de gerenciamento de projetos existentes. O programa de hoje trata da recente evolução do gerenciamento de projetos. Eu sou o Márcio Campos, mediador desse programa, e estamos aqui com Cristiano Oliveira. Se apresente, meu amigo. Bom, Márcio, tudo bom, professor Facundo? Meu nome é Cristiano Oliveira, como o professor Márcio me apresentou. Sou atual presidente do PMI Ceará, que é o Project Management Institute do Chapo Ceará. E já trabalho com gerenciamento de projetos há bastante tempo, há 17, 18 anos. Espero contribuir com os conhecimentos nesse bate-papo. O Cristiano é muito conhecido. O Cristiano hoje, como foi bem falado, é o presidente do Chapter Ceará, a sessão cearense do PMI, e conhece bastante sobre o assunto. É uma figurinha bastante conhecida no meio e fora do meio também. Aqui também eu tenho o Facundo. O Facundo, para o trazê-lo para cá, meu Deus do céu, milhares de consultorias, milhares de aulas, nacional e internacional. Foi difícil. Mas nós conseguimos trazê-lo e hoje ele está aqui e vamos beber dessa fonte. Facundo, se apresente. Muito obrigado pelas palavras maravilhosas. Eu sou o Facundo Barbosa. Eu atualmente tenho uma empresa de consultoria, a SP5 Office. Trabalho com consultoria de gestão estratégica. Sou professor também. E já faz um bom tempo, não vou entregar a minha idade, já faz um bom tempo que eu trabalho com gerenciamento de projetos. É um prazer estar aqui com vocês. Bacana, bacana. Vamos começar. Enquanto a versão 6 ainda enfoca no método preditivo, a versão 7 traz forte ênfase à gestão de projetos orientados a mudanças. As versões anteriores baseadas em processos passam a ser agora orientadas a princípios, em um total de 12. Coincidentemente, assim como os 12 princípios ágeis, a mudança trouxe uma legião de novos profissionais ao gerenciamento de projetos. Houve até quem preconizasse o fim dos métodos preditivos. Ai, meu Deus. É nesse contexto que eu pergunto. O uso puro dos métodos preditivos e ágeis é uma realidade? É uma provocação? Quem se habilita? Eu acredito que os dois métodos, as duas abordagens, elas vão conviver juntas por muito tempo. Porque elas têm diferenças. E cada uma tem a sua utilidade, tem o seu emprego. O ágil, ele é muito usado quando você sabe pouco, quando você tem muitas dúvidas, muitas incertezas. E o preditivo é o contrário. Ele é muito usado quando você sabe muito, quando você conhece muito, tem todos os requisitos definidos. Você sabe quem vai fazer o quê e quando vai fazer. E aí, a pergunta que não quer calar é a seguinte, ó. Se eu tenho um projeto e eu sei tudo o que vai acontecer nele, eu sei todas as entregas, as atividades, quem vai fazer o quê, inclusive quando cada coisa vai acontecer. Como é que eu vou entregar isso na mão da equipe para decidir? Eu vou chamar a equipe para planejar junto, a equipe é que planeja, obviamente. Mas a gente tem que botar a ordem na casa, organizar antes de executar. Porque senão eu vou deixar algo que só tem uma forma de fazer na mão da equipe para decidir durante. E aí é muito estresse, mudanças de prioridades, pressão do cliente. E aí, nessa hora, a equipe pode não decidir corretamente. Então, um projeto, dificilmente, ele é atendido só por uma abordagem. Geralmente, eu tenho partes do projeto ali em que o ágil é mais adequado e tenho partes do projeto em que o preditivo, por exemplo, é mais adequado. Qual é a nossa missão? Conseguir combinar, conseguir adaptar. Olha aí. Boa, boa. Cristiano, você concorda, discorda? Seu contraponto. Muito pelo contrário, não é? Nem concordo. O Facundo foi bem feliz no que ele falou. O que nós estamos vendo é que a administração, se pegar, desde a administração científica até os modelos de administração que nós usamos hoje, eles tiveram evolução durante os anos, durante o tempo. Então, assim, quanto mais os negócios vão amadurecendo, a própria administração amadureceu. Técnicas que eram empregadas ali, na época de R4, de Taylor, Faiol, não são mais cabíveis hoje. Então, o gerenciamento de projetos está sofrendo também essa evolução. Então, técnicas que eram utilizadas em 69, na década da fundação do PMI, talvez hoje não se cabem mais algumas técnicas, ferramentas ou algumas boas práticas da época. A gente está vendo que os negócios evoluíram e a administração evoluiu para atender esse dinamismo que nós estamos. Na verdade, são os negócios que evoluíram. O mercado evoluiu, a tecnologia, vários aspectos que fizeram a administração evoluir. E a gestão de projetos, como uma ênfase, como uma linha da administração, ele teve que ter também essa evolução. Então, a gente está vendo as metodologias ágeis. Eu sou muito a favor também de uma gestão híbrida. Como eu venho de uma escola tradicional, que tive que migrar, assim como a gestão de projetos, a administração evoluiu, os profissionais também evoluem, não é? Então, eu vim de uma escola mais tradicional, preditiva, e com o tempo tive que adequar as práticas para incorporar também práticas ágeis. Rodei meu primeiro projeto ágil lá em São Paulo, em 2013. Então, de lá para cá, eu tive também que me adaptar. E o que eu vi com a minha experiência? Projetos de grande envergadura, eu tenho um projeto de transformações organizacionais, dificilmente você vai utilizar 100% metodologia preditiva ou 100% metodologia ágeis. Você vai ter, imagina, um projeto de transformação organizacional, onde eu tenho mudança de layout físico de uma linha de produção. eu tenho o desenvolvimento de um sistema específico ou implantação de sistemas. Então, eu tenho vários tipos de projetos nesse grande programa, em que projetos distintos podem utilizar metodologias distintas, e até mesmo no mesmo projeto, eu posso ter esse hibridismo também. Então, eu sou muito contra o radicalismo dentro dessas vertentes, tanto na vertente mais preditiva, que só assim que funciona, como também na vertente totalmente ágil, que só é ágil, não tem que ter documentação, não tem que ter análise de risco. Na verdade, essa metodologia nem prega. Então, essas abordagens que defendem esse método mais radical são alguns profissionais que acabam, eu acredito que não entendendo bem desse contexto empresarial, que acabam levantando bandeiras muito radicais, onde o negócio, no final das contas, no final do dia, o negócio precisa de uma maturidade profissional, de uma maturidade do gestor de projetos em saber balancear essas duas abordagens. Bacana, bacana, gente. Estamos falando aqui com o Cristiano e Facundo, ambos falando sobre o valor dos projetos híbridos. Olha lá, hein? A pergunta anterior, ela evidencia, ficou muito clara, e o flerte que o PMO Guide teve com as escolas ágeis. Isso ficou bem claro agora, na última versão. E aí tem uma provocação, já que a gente deve guardar, a necessidade de se guardar a forma em detrimento do resultado. No final das contas, o que a gente quer é o resultado, é o valor a ser entregue. É assim? Mais recentemente, o professor Hélio Costa, que vocês devem conhecer, através da Flex, aí eu recomendo visitar lá a página, www.flexmodel.com, trouxe uma importante contribuição, através da metodologia híbrida de gerenciamento de projetos. É nesse contexto que eu pergunto para vocês, como as organizações, e fortemente, dentro delas, o escritório de projetos, devem se preparar para um cenário onde não existem metodologias padronizadas. E mais, como controle, supervisão e padronização vão sobreviver a diferentes métodos de entrega, operando em paralelo. Olha que bomba, hein? Olha que bomba. De um lado, eu tenho um escritório de projetos, prezando ali padronização, prezando ali, criando o que faz, medindo controle, fazendo a supervisão. E embaixo dele, agora, eu tenho diferentes metodologias, convivendo de maneira paralela. Como é que vocês veem isso? Ficou clara a pergunta para vocês? Como é que vai ser agora? Como é que as organizações e o escritório de projetos vão conviver com esse cenário? Soltei a bomba. Agora é com vocês. Quem é que se habilita? É o que eu acho massa, professor Patrônia. É o seguinte. Uma das coisas que a gente tem que entender é que o projeto, qualquer tipo de projeto, ele é um evento probabilístico. probabilístico, certo? Então, assim, existe um grau de incerteza muito grande em projetos. Alguns projetos, o grau de incerteza diminui radicalmente, até por conta da repetividade do projeto, de ele já ter sido executado, o escopo muito bem definido, mas ele não deixa de ser um evento probabilístico. Então, vamos lá. Uma obra que é uma característica de um projeto mais tradicional, uma casa. eu ainda estou sujeito às intempéries da natureza, estou sujeito a greves de categorias, estou sujeito a vários eventos que existem uma probabilidade ou não de acontecer, certo? E alguns projetos estão na natureza mais incerta ainda, desenvolvimento de soco. Então, assim, projetos, quanto mais incertos, mais eu tenho que ter uma agilidade para poder me ajustar àquelas incertezas, e projetos menos incertos, eu consigo ter um planejamento um pouco mais detalhado, tentar enxergar um horizonte maior. E essa incerteza, ele traz, assim, o escritório de projetos, ele tem que trabalhar também com essas incertezas. Eu não adianta eu ter um modelo padronizado para qualquer tipo de projeto, porque se eu tenho um projeto que ele tem uma certeza maior, eu consigo fazer um planejamento um pouco mais a longo prazo, médio prazo, longo prazo, hoje em dia não é essa palavra, até crime, né? Todos estarem mortos. Todos estarem mortos, a médio prazo, e eu posso até pensar no arcabouço documental um pouco mais elaborado. Eu tenho um projeto com incerteza maior, eu preciso daquela agilidade, então o escritório de projetos, ele tem que prever aquilo ali e também exigir o tipo de documentação adequada àquela natureza do projeto. Então, onde é que eu quero chegar? O escritório de projetos tem que ser híbrido, não é só o projeto híbrido. A abordagem metodológica, ela tem que ser híbrida também. O gestor do escritório de projetos, a equipe, ele tem que ter esse mindset híbrido e respeitar esse grau de variação que os projetos têm. Porque se eu estou em uma grande organização, eu vou ter tanto projetos no meio de software, como eu posso ter, se for no caso da indústria, um projeto que é uma mudança de uma linha de produção. Então, ali existe um grau de variabilidade grande, inclusive de arcabouço documental que o projeto tem que exigir. exigir do estudo desses projetos distintos. Então, a minha fala é, cara, gestor do projeto, então, mais de sete tem que ser híbrido também. Você tem que entender a necessidade organizacional e adequar a questão de acompanhamento documental também para o projeto. Olha o que o Cristiano falou. O Cristiano falou o seguinte, que nós temos as organizações e dentro das organizações nós temos projetos com natureza distintas. As abordagens que eu vou adotar são as melhores em conformidade com a natureza dos projetos. E o PMO, dentro dessa organização, tem que entender essa distinção. E, dessa forma, ele se torna híbrido também. No sentido de que ele não vai olhar para uma corrente só, mas ele vai olhar para as diversas correntes e aplicar aquela que melhor se adequa à natureza do projeto. Bacana. O que o Facundo acha desse ponto de vista? Facundo, está com você. Legal. Quando você falou do Hélio Posto, que ele criou lá o Flex, o Flex é uma metodologia que é híbrida. Ela facilita a vida de quem vai trabalhar projetos híbridos. Então, ela se preocupa com todos os quesitos, com uma certa padronização, olhando para cada uma das abordagens, mas também com a forma de monitorar, de acompanhar, de manter o controle. E é isso que os escritórios de projeto devem fazer, como o professor Cristiano muito bem falou. Inclusive, o Américo Pinto, que é muito conhecido, ele criou uma abordagem chamada PMO Value Ring, que prega exatamente o que o Cristiano falou. O PMO já tem que nascer adaptado à necessidade da organização. Eu não posso pegar uns... Antigamente, o pessoal tinha uns livros que diziam que tem que ser torre de controle, estação meteorológica, pool de recursos. E o Américo chegou e falou assim, não tem que ser nada disso. O PMO tem que ser o que for necessário para entregar valor. E aí ele já tem que nascer adaptado, ele já tem que nascer pronto para entregar valor, porque o foco está na entrega de valor. E aí eu acredito que o PMO deve propiciar um mínimo de padronização, um mínimo necessário. Embora as abordagens ágeis, elas sejam mais soltas, mas alguma coisa de padronização deve existir para facilitar passar de bastão, para facilitar alguém tirar férias, para facilitar alguém ficar doente, para dar agilidade na contratação de pessoas. Então, se você pegar o próprio Scrum, ele é engessado. Eu tenho ali um planejamento da Sprint, eu tenho ali que construir um backlog, eu tenho reuniões diárias, eu tenho uma reunião de revisão lá no final da Sprint, eu tenho uma reunião de retrospectiva onde eu vejo lições aprendidas. Então, eu tenho papéis definidos. Inclusive, é até uma falácia, as pessoas dizem, não, o time ágil, ele é autogerenciável. O próprio Fábio Cruz e o Vitor Massari, que são referências no assunto, eles batem muito nessa tecla. O time não é autogerenciável, ele é autoorganizável, ele é gerenciado, ele é gerenciado de fora, ele tem um modelo rígido, o ágil, ele tem um modelo rígido a ser seguido. A adaptação ocorre dentro, ou seja, dentro da Sprint ali, o time decide o que ele vai fazer, em que sequência vai fazer, quando vai fazer, é claro, ainda tem que observar as dependências. Pode existir dependência e ele pode não seguir uma sequência que ele quer seguir, porque tem uma sequência obrigatória na hora de produzir. Então, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Eu estou querendo chegar que a gente não pode deixar tudo solto. Então, esse PMO, como o Eduardo Freire diz, ele tem que ter o bate-cinto de utilidades, onde ele tem ali várias ferramentas naquele bate-cinto, e aí, para cada situação, ele tem que olhar para aquela situação e tem que pegar o que há de melhor e aplicar. Então, se eu já tenho alguma coisa padronizada, eu uso aquilo que é padronizado, se o padronizado se aplicar. Mas, se eu não tenho nada padronizado, eu devo ter algum método que me ensina a partir do zero quando eu não tenho nada padronizado. Porque, mais uma vez, se eu deixar na mão do time para decidir, pode ser que ele não decida pelo melhor caminho. Então, tudo que é possível padronizar sem engessar, porque o ágil prega a adaptação, então, tudo que for possível padronizar ou facilitar quando o padrão não existe é sempre bem-vindo, ao meu ver. Bacana, bacana, muita contribuição. E é importante falar o seguinte, já na última versão do PMBOK, nós temos a palavra tailoring, que prega exatamente essa questão das ferramentas de adaptação, de utilizar aquilo que melhor serve na ocasião. E já no Scrum, nós temos o Scrum Master como o gestor do processo a ser seguido. Dentro da sua fala, onde você falou que tem um processo a ser seguido, rígido, ele é exatamente o guardião não de pessoas, mas de processos. Então, é muito interessante aqui essa discussão, porque acaba quebrando um pouco aquelas barreiras e aquele mito criado em torno até das escolas ágeis. A pergunta 3, ela fala exatamente das escolas ágeis. O Scrum, ele surgiu em 1995, aí a gente tem o Kim Schrober e o Jeff Sanderlin nos Estados Unidos como os precursores do famoso Scrum. O Design Thinking começou a ser formado nos anos 90, e aí Stanford é a principal escola de referência. O método Lean, que muita gente inclui dentro dos ágeis, é uma discussão, eu particularmente acho que não está dentro, é um processo que foi criado na Toyota, ainda nos anos 80. E aí nós temos outras escolas, outros métodos de usagens. A pergunta é, aonde eles se encontram? E por que isso tudo faz parte da agilidade? Onde é que está a liga entre eles? Legal. Bom, o Design Thinking, como todo mundo sabe, o Thinking, como queiram chamar, o Thinking, ele existe para a gente partir de um problema e chegar a uma solução. O Scrum e outros, como o Crystal, o FDD, o DSMD e outros mais, eles existem para nos ajudar a implementar essa solução que foi criada lá no Design Thinking, não é isso? O Lean, ele entra na sustentação do produto que foi entregue, porque geralmente quando você trabalha com desenvolvimento, seja de software, de outros produtos, você trabalha ali usando o Agile, por exemplo, usando Sprints, né? E aí você tem um compromisso ali no início da Sprint, que ao final você vai entregar alguma coisa, e um conjunto de Sprints entrega lá um release que entrega valor. Só que quando você trabalha na sustentação desse produto que você entregou, na manutenção, é difícil você trabalhar com Sprints. Por quê? Porque a toda hora você está recebendo ali incidentes, está recebendo chamados, está recebendo necessidades de ajuste, de correção. Então é aí onde o Lean entra, porque o Lean, ele entra exatamente nessa questão desse fluxo contínuo, onde eu estou recebendo chamados de ajuste, correção, melhorias, e estou produzindo essas melhorias, né? Mas a pergunta que você fez que é importante é qual é a liga disso tudo, né? A liga disso tudo é que todas essas abordagens, ao meu ver, né? E eu acho que não é só ao meu ver, se a gente estudar o assunto a gente vai ver que é verdade, elas estão centradas em pessoas. E aí por estarem centradas em pessoas, né? Isso aí já chama a atenção de todo mundo, né? Elas nos permitem a utilização de ferramentas visuais, e aí consequentemente as pessoas compraram, se apropriaram, né? E aí entra muito mais coisa, além disso que você falou, né? Entra aí squads, né? Para ajudar na comunicação e na colaboração, para entregar o resultado. Entra OKRs para gerenciar isso tudo, né? Então são... Existe uma série de abordagens que caiu na graça do povo e que está conseguindo entregar resultado, né? Então está sendo bem visto e está sendo bem adotado. A gente só não pode esquecer aquilo que a gente falou lá no início, né? Isso não elimina o preditivo, não elimina o modelo tradicional. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer com que convivam, né? Para que o resultado, o valor, seja entregue ao final, não é isso? Bacana, bacana, bacana. E aí a gente tem o CX, onde coloca-se também a pessoa no centro de tudo. A gente tem o gerenciamento de processo de negócio, que fala que a gente tem que pensar de dentro para fora. Então isso parece ser uma tendência. Pessoas, pessoas, pessoas. Mas a gente tem aqui o Cristiano Oliveira, que é especialista em Lean, né? E vai, inclusive, dar o contraponto dele. Cristiano Oliveira, suas considerações? Professor Facundo, você e professor Facundo colocaram muito bem essa questão de vários... Isso aí que você situou algumas e deixou de ir fora inúmeras, né? Safe, cara, safe, vale. Então, assim, essas abordagens, elas são úteis, elas têm a sua utilização, o seu uso, a sua finalidade. Eu acho que cabe ao escritor de projetos ele fazer essa curadoria de metodologia também, certo? Até analisar o que tem de melhor no mercado, trazer para dentro de casa e dentro daquela... Que a gente estava até comentando, né? Projetos de naturezas distintas, de previsibilidade e tal, a gente ter um conjunto de ferramentas. É igual a notação, a gente entra na área de processo, a notação do EPMN. Cara, simbologia que não acaba mais e talvez a organização, o escritor de processo, nem precisa, dependendo do grau de maturidade, tem escritório de processo que modela para documentar, tem escritório de processo que modela para automatizar processos. O cara que modela para documentar, ele não vai precisar de um conjunto de notações que o EPMN traz, né? Fazendo essa comparação. Então, o próprio escritório de processo, ele define, cara, a simbologia que será usada aqui na organização é essa, esse conjunto, até para limitar. E essa questão de limitar, ele não limite para a criatividade, não limite para a gestão, né? Muito pelo contrário, na verdade, nós, enquanto escritório de projetos, a gente tem que pensar, nós, enquanto escritório de projetos, nós entendemos o nosso negócio, até porque o escritório de projetos que não está alinhado com estratégia, não está alinhado com benefício para a organização, está fadado a fracassar. Então, tem que estar com sempre esse olho no resultado, no retorno corporativo. Então, o escritório, ele conhece bem a organização e, por conhecer bem a organização, ele sabe quais são as abordagens que melhor se adequam à organização, até pensando numa questão de curto, médio e longo prazo. Cara, nós estamos iniciando aqui, vamos utilizar esse conjunto de metodologias ou de abordagens ou de ferramentas. Com o tempo, com o ganho de maturidade, a gente vai começar a testar essas outras e assim por diante, né? É um PDCA contínuo. A gente vai lá melhorando, inclusive melhorando o próprio escritório de projetos, né? Melhorando as suas ferramentas que utilizam, os seus processos que utilizam, com o olho no mercado, o que o mercado está trazendo de novo para ser incorporado. Então, acho que essa liga, dentro do contexto corporativo, ele tem que ser feito pelo escritório de projetos. Ele tem que estar de olho e filtrando, e testando, adequando, fazendo pilotos, e elevando sempre o nível de maturidade do departamento, né? Bacana, bacana. Eu vou ser gerente de projeto, um monte de metodologia, um monte de ferramenta, aí eu chego na organização. Aí eu começo a me deparar lá com a organização e vejo que eu estou imerso ou na estrutura matricial, onde eu tenho ali recursos de outras áreas funcionais, e aí, era bem isso que eu queria, eu vou ser Scrum Master. Aí, dentro da perspectiva do Scrum Master, ele tem os developers, né? E aí, numa perspectiva autogerencial, eles têm lá a sua autonomia, né? Para resolver os problemas. É com essa deixa que eu faço a seguinte pergunta. Aonde nasce e aonde morre a liderança do gerente de projeto sem um patrocinador? O cara é bom, o cara está dentro de uma organização grande, tem ferramentas, tem tudo, mas não tem um arcabouço organizacional, não tem governança que suporte ele, ele está sozinho, né? Qual o papel do patrocinador para os gerentes de projetos? Cristiano, é com você. Cara, assim, Márcio, Facundo e quem está assistindo agora, eu acho assim, que qualquer modelo de governança, qualquer metodologia que a gente vai aplicar, tem que ter um apoio de cima para baixo, sabe? Assim, eu comecei minha carreira profissional assim, plantando sistema de gestão da qualidade, isso é uma premissa, era condição, sim, é com a não. Cara, se eu não tenho um apoio organizacional, se eu não tenho um patrocinador, aquele projeto, ele estava assim, ele já nasceu, é o Nath Morto, ele já nascia já sem... Fadada ao fracasso. Fadada ao fracasso. Então, assim, eu acho que o trabalho de gestão de projetos, seja um projeto de gestão de projetos solto na organização ou ele pertencendo a um departamento, como um departamento de escritório de projetos ali que vai dar um apoio organizacional, ele tem que ter um patrocinador, tem que ter quem vai investir, porque quando você pensa no gerente de projetos, você não está, desde que seja um gestor de projetos individualizar a organização, ele tem um custo. A princípio, uma organização que não tem essa maturidade, ele é custo, ele não é investimento, porque ele não está ali agregando valor diretamente ao produto final ou serviço final que vai ser resultado daquele projeto. Então, a organização, primeiro, ela tem que ter aquela maturidade, que, cara, ele não é custo, ele é investimento, ele está lá para fazer a gestão, maximizar o retorno, diminuir a probabilidade de insucesso do projeto, maximizando, obviamente, a probabilidade de sucesso e aquele ali, aquele aporte, aquele profissional, ele é um investimento que alguém tem que estar patrocinando aquilo ali, certo? E mesmo, imagina agora o curso de projetos, que é um organismo maior, alguns profissionais a mais, ferramentas necessárias para ser adquirido, processos organizacionais que não têm que ser adequados. Então, eu acho, pela minha experiência, o papel do patrocinador é vital até para a continuidade, seja de um projeto individual ou de um escritório de projetos. bacana, bacana. Facundo, você imagina a seguinte situação, o gerente do projeto, ele é um cara que ele tem a necessidade de levar o projeto ao final, observando, claro, a tríplice e restrição, custo, tempo e escopo. Só que, fora isso, ele mexe com um monte de vaidade, tem um monte de stakeholder ali envolvido no projeto e esses caras, muitas vezes, são afetados, né? São afetados pela condução daquela iniciativa, né? Então, o patrocinador aí, ele tem o papel de fornecer insumo, fornecer subsídio para que o gerente do projeto faça o trabalho, mas blindar ele frente às intempéries de uma organização que, por vezes, não quer que aquele projeto aconteça. Olha a confusão, né? Para quem está se direcionando a ser gerente de projetos. Estou falando bobagem, Facundo. É isso mesmo? Eu sou massa, você nunca fala bobagem. Ah, para com isso. O patrocinador, né? Complementando a fala dos mestres, o patrocinador, ele tem um papel crucial em qualquer projeto, porque muitas das decisões em um projeto acontecem fora do projeto. Acontecem na alta gestão, acontecem em uma reunião de diretoria, acontecem em uma reunião do conselho, né? Então, eu preciso ter alguém que participa dessas entidades e pode defender o projeto, pode ajudar a tomar decisões que beneficiem o projeto. Eu já participei de um projeto em uma organização, no trabalho de consultoria, que lá, qualquer pessoa podia ser patrocinadora. E aí, eles estavam passando pelo seguinte problema, né? Tinha lá dois projetos concorrendo por um recurso, aí um projeto era coordenado por um projeto era patrocinado, desculpa, por um coordenador e um outro projeto era patrocinado por uma diretora, né? Qual dos dois conseguiu o recurso? Nem precisa dizer, não é isso? Então, lá, na política de gerenciamento de projetos, muitas organizações não têm política, Mas, lá, no caso, além de ter políticas, existia a política de gerenciamento de projetos. Então, estabeleceu-se que somente pessoas da diretoria poderiam patrocinar. Por quê? Porque falam de igual para igual, né? Sem querer usar um termo pesado, mas brigam de igual para igual, né? E aí, na hora de tomar decisões, o projeto estaria muito bem representado. Mas, para complementar, tem um ponto muito importante que também foi implementado nessa instituição, que é o seguinte, muitas vezes a gente diz, ó, só pode gerenciar projetos quem é da diretoria. Será que isso funciona? só pode patrocinar projetos quem é da diretoria. Será que isso funciona? Olha, esse é polêmico, viu? É polêmico. É polêmico, é polêmico. Mas tem um ponto importante, sabe qual é o ponto importante? Será que essa pessoa foi treinada, ela sabe qual é o papel de uma pessoa que patrocina um projeto? Ela sabe quais são as responsabilidades? Ela sabe falar a língua do projeto? Sim. Então, o que a gente fez lá? a gente estabeleceu que só a gente da diretoria poderia patrocinar, mas estabeleceu papéis e responsabilidades de quem patrocina projetos e capacitou essas pessoas para elas saberem agir enquanto patrocinadoras. E o agir é, por exemplo, como é que eu chamo a pessoa que está gerenciando o projeto? O que eu cobro dela? Como é que eu cobro? Quais são os pontos relevantes do projeto que pode levar o projeto ao sucesso, ao fracasso? Então, eu preciso treinar essas pessoas, porque só nomeá-las como patrocinadoras não é suficiente. Não é suficiente. Perfeito. Organizações, não matem o seu gerente de projeto, deem tempo e patrocínio. Senhores, é com essa deixa que eu peço as palavras finais. Facundo, seus trabalhos, sua visão de futuro, como é que está 2022? Ah, que bom. Obrigado. 2022 está excelente. O ano já começou muito bom e as expectativas são as melhores. A gente está vendo uma retomada, a gente está vendo faltando profissionais no mercado, a gente tem que brigar por profissionais. O cliente meu pede um profissional, eu sofro para conseguir gente, a gente está indo buscar gente fora, inclusive, a concorrência está desleal, quebraram-se as barreiras, o pessoal aqui está trabalhando para outros países já, recebendo em dólar, mas isso não nos impede de ser otimistas e ter certeza de que a coisa vai dar certo. Estamos muito otimistas, botando a mão na massa, entregando resultados e isso já é um grande sinalizador. Já passamos o mês, hoje são 31 de janeiro, então esse mês já é um termômetro muito valioso para o que nos espera mais 11 meses. Mas eu queria só dar uma dica, que a gente falou aqui muito de abordagens, ágeis, tradicionais, e só chamar atenção para um ponto, que inclusive o PMBOK 7ª edição está gritando que são a questão dos 12 princípios, que esses 12 princípios eles nos falam de como é que a gente tem que conduzir o projeto, o que a gente precisa ter na mente e ter no coração. os princípios, alguns deles, foram ensinados pela nossa mãe e o PMBOK está chamando a atenção. Então, onde é que eu quero chegar? Nos soft skills. Nós não podemos esquecer disso. Gerenciar projetos, lida com gente, a equipe é gente, cliente é uma empresa, mas é formada por gente, fornecedores são empresas, mas são formados por gente e quem não sabe lidar com gente sofre. Sofre quando não vai ao fracasso. E o mercado precisa desse curso, hein, Facundo? Você tem essa responsabilidade, divulgue essas palavras. Eu sou a pessoa que mais levanta essa bandeira. Mas eu vou passar agora para o Cristiano. Cristiano, nem se fala. Presidente do PMI. Muita coisa aí por fazer, hein, Cristiano? Fala um pouco aí. O Cristiano é um profissional multifacetado, super criativo, né? Tem trabalhos autorais, né? Autorais. É do Ceará para o Brasil e para o mundo, né? A gente sabe disso. Cristiano, o que você vai lançar de novo aí nesse ano? Fala aí. O que vai ter de novidade? Faz vocês... O Facundo levantou a bola para vender meu jabá e alguém que combinei com o Facundo, viu? Eu acho assim, quanto PMI, que a gente tem um trabalho muito grande, até porque o próprio PMI, ele evoluiu e ele está agora com a abordagem, não é mais instituição para profissionais de gerenciamento de projetos, é uma instituição para changemakers, né? Que são os agentes de transformação e isso a gente está com essa missão de levar essas duas práticas, levar esse mindset, esses princípios para os agentes de transformação que estão ali em ONGs, que estão em instituições que eles não se consideram gerentes de projetos, mas precisam conhecer esses princípios. E profissionalmente, eu vou... Esse ano é o ano da consolidação do meu treinamento de Story Project, que é exatamente isso, é a utilização de técnicas de Storytelling para gestão de mudanças em projetos. É isso que eu estava falando. Os projetos, eles são, como o seu Facundo falou muito bem, assim, o gerente de projetos hoje que não sabe... Porque, assim, isso aí sempre foi batendo no ponto, né? Precisa se comunicar, precisa se vender, mas chegou a hora, gente, que tem projetos que não sabe vender a sua ideia, não sabe chegar a engajar o time, não sabe convencer o patrocinador que acerta adequadamente, ele está fadado ali, ele aumenta radicalmente a probabilidade de insucesso do projeto dele. Então, essa abordagem que a gente vem trazendo é como eu utilizo técnicas de Storytelling dentro desse contexto de gestão de mudanças que o gerenciamento de projeto traz. Então, como é que eu me comunico bem, como é que eu engajo, como é que eu... que eu... crio uma mensagem inspiradora, mesmo eu vendendo um produto técnico, Que o gerenciamento de projeto, ele é um produto técnico. As entregas do projeto, eles geralmente são entregas técnicas. Então, esse mesclado que eu trago nesse final de Storytelling do Project, que vai ser o ano agora, 2022. Excelente, Cristiano. Agradecer demais, Cristiano. Agradecer demais o Facundo. Queremos agradecer também a Trends pelo espaço por trazer esse tema. A Trends, você agradece demais a sua audiência e você que ficou até aqui conosco. Compartilha esse conteúdo com todo mundo. Valeu, gente! Forte abraço! Tudo de bom! Obrigado, Facundo! Obrigado, Cristiano! Até a próxima! Valeu! Se Deus quiser! Valeu! Obrigado! Um abraço! Desde o nascimento, as vacinas sempre fizeram parte da nossa vida. Protegendo contra o sarampo, contra a polio e tantas outras doenças. Agora, chegou a hora da vacina proteger o seu filho de 5 a 11 anos contra a Covid. Acesse o Saúde Digital e faça o cadastro do seu filho. As vacinas sempre protegeram as crianças. Contra a Covid não será diferente. Prefeitura de Fortaleza. Acesse o Saúde Digital Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.